Nós acabamos de ver a tua curta-metragem aqui no Festival Clit, o cinema em lugares inusitados e temporários. Como é que te sentes de estar aqui em Portugal e teres mostrado o teu filme e a tua causa também a este público que aqui esteve hoje? Eu estou muito feliz, é uma honra imensa a gente estar participando de um festival fora do Brasil, a gente já participou de alguns dentro do nosso país e também já saiu, foi para Miami, mas agora está aqui em Portugal, nossos muito próximos, a linguagem próxima e isso para mim é muito legal, muito importante porque a gente alcança cada vez mais pessoas, que é exatamente esse o objetivo do qual eu quero alcançar com o filme, levar essa história, levar essa mensagem, essa ficção, essa dulce que quem assistiu pode conferir, é levar ela para mais próximo, é alcançar alguns corações que muitas vezes são difíceis de alcançar e a gente vai para outros meios, pelo meio da memória, do coração e do afeto. Já alguém te disse que se tinha identificado muito com alguma das personagens, seja com a tua, seja com a da Dulce? É, eu me identifico muito com o meu personagem, eu me identifico muito e também até com a de Dulce, porque eu tenho uma proximidade assim com idosos, com os senhores mais velhos, eu tenho uma proximidade muito grande, eu gosto muito e com o meu personagem, essa coisa do clown, do palhaço, da sanfona, do acordeon também, do qual, então a gente foi colocando também coisas que eu poderia incrementar no personagem, né, para poder dar vida a ele e se aproximar mais também. Tu tens uma carreira no teatro e de repente vemos-te ali no grande ecrã no cinema, como é que aconteceu esse clique, essa mudança? O que é que te inspirou para fazer este filme? Eu acho que inspirar, inspirar mesmo, acho que é a vida mesmo. As inúmeras histórias que a gente ouve, que a gente vê acontecendo e que muitas vezes elas não são tão poéticas, elas não são tão felizes, elas são muito dramáticas e aí a gente tenta colocar um pouco de poesia e afeto, né, como eu falei, em cenas, não só no teatro, mas levar para o audiovisual, porque eu sou do teatro e gosto também muito do audiovisual, mas tenho menos proximidade e também menos oportunidade mesmo de estar fazendo o audiovisual, filmes, séries, enfim, mas aí a gente busca a nossa oportunidade fazendo o nosso, né? Verdade. E já tinhas feito alguma personagem assim, semelhante a esta, no teatro? Eu trabalho muito clau, eu gosto do palhaço, eu gosto dessa linguagem, então o próximo mesmo é do palhaço mesmo, eu acordei um que eu também já tinha usado no teatro. Ok. Quais são as maiores dificuldades que sentes neste momento na defesa desta causa que nos juntou aqui durante o dia de hoje e quais são, por outro lado, os aspectos positivos, para terminarmos com uma mensagem boa? É, eu acho que a dificuldade é alcançar as casas mesmo das pessoas, como por exemplo, nós temos os filmes do Paulo Gustavo, né, o eterno, nosso eterno ator aí que fez o filme Minha Mãe é uma peça, ele alcança essas pessoas, ele alcança essas pessoas que não, que muitas vezes não entendem. E elas estão rindo daquilo e eles simplesmente não percebem que eles já aceitaram, entende? E aí acho que é aproximar um pouco disso, eu tento me aproximar um pouco disso, não com tanto humor como ele, que a gente ama, o brasileiro é apaixonado pelos filmes dele, e a gente sentiu uma perca muito grande com o falecimento dele e sabendo do trabalho e da competência que ele tinha dentro dessa causa, né. E aí qual era a continuação? Era um aspecto positivo também, para terminarmos com uma boa mensagem. Ah, sim, positivo. Uma conquista positiva, algo que tu tenhas sentido que... Houve aqui uma mudança boa na sociedade. Acredito que muitos familiares meus assistiram, isso nunca foi um debate, nunca foi uma conversa aberta em relação à minha sexualidade, o que eu faço, eu deixo de fazer. Então, talvez isso tenha sido muito positivo, porque assistiu, quem assistiu aí, entendeu o que quiser, né, gente? Entendo o que quiser, mas assim, de positivo mesmo é conseguir tocar as pessoas mesmo, através do afeto, da memória, e principalmente estar com uma atriz como a Camila Amado, né, no nosso trabalho, no nosso projeto, e que tem aí um afago com a população brasileira, que ela tem já essa proximidade, por ser uma atriz muito, né, muito antiga lá, do nosso teatro e da televisão também. Sim, senhor. E agora é seguirmos o teu Instagram, para podermos ver aquelas cenas todas que foram cortadas, que não poderam ficar na curta, não é? Ah, tá, tá, sim. E no teu Instagram ou no do filme? No da produção, da produtora. Tem o meu Instagram que é guilhermequadrado, é arroba guilhermequadrado, e o da produtora é entrelaçosproduções, entrelacos.producoins. Aí lá tem as coisas, os festivais que a gente já participou, e que a gente ainda vai participar. Exato. Guilherme, muitas felicidades para ti, para a tua carreira, para o teu filme, e esperamos um dia voltar a ter-te aqui em Portugal, entre nós. Vamos, com certeza voltarei. Muito obrigada, muito obrigada. Aproveita a tarde. Obrigado.